Olha Silvinho, eu imagino que levando-se em conta um campeonato de estadual de juniores, uma partida como essa de hoje ensina muito, não é? O que você pode dizer desse jogo e principalmente nessa lição foi aprendido com Vitória? Uma partida difícil, não é Gustavo? Eu sempre, desde a semana passada, quando eu me reuni com o Silvio para ver o jogo do independente, a gente viu que era uma equipe bem organizada, defensivamente, de uns meninos muito rápidos na frente, uma equipe que ia nos trazer uma certa dificuldade, não é? E isso se concretizou aqui no nosso jogo, apesar que do placar de 3x1 nós tivemos muita dificuldade, não é? Principalmente por se tratar de uma equipe boa, onde a atenção teria que ser dobrada, não é? Então, os meninos, a semana foi muito boa, eu falei para eles que a semana foi muito boa, que nós trabalhamos bem e a semana ela ia se concretizar com a nossa vitória aqui nesse jogo. Mas uma equipe muito boa, de qualidade muito boa. E nós sabíamos, né, que o campeonato ia afunilar, que nós teríamos boas surpresas, né, de equipes assim, que não é tão falada, mas de uma organização muito grande. E nós trouxemos um pouco de pressão, né? Nós não tivemos um resultado muito bom em Maringá, e a vitória hoje, ela era fundamental para a nossa arrancada aí no campeonato. Então, a partida é muito difícil, porque o aprendizado foi muito grande. E, Silvinho, o que você pode dizer do Londrina? Por que que o Londrina conseguiu essa vitória hoje, diante do Independente? Um jogo, como você disse, bastante difícil, mas que o Londrina prevaleceu. Porque se aplicaram, né? Porque entenderam a situação que nós estávamos passando no campeonato, entenderam que seria importante essa vitória, se dedicaram nos treinamentos, não que nas outras vezes não tinham se dedicado, mas nessa, nós passamos tudo que nós poderíamos passar sobre a equipe do Independente, e nós concentramos muito bem. Apesar da equipe do jogo, ele ser um jogo muito difícil, o Independente, assim, ele não teve uma chance que fosse clara no nosso gol, mas eles tiveram um bom controle de jogo, eles tiveram uma boa cadência quando tiveram a poste de bola, né? Então, mas é uma equipe que se você não entrasse concentrado como nós entramos, nós poderíamos ter surpresa aqui dentro de casa. O que você pode dizer do campeonato, Silvinho? Você acha que o estadual está servindo de preparação boa? Você que tem, inclusive, conhecimento das competições locais aqui, o que você pode dizer desse estadual? E como o Londrina está encarando essa competição para os meninos evoluírem? O estadual, ele está sendo muito importante, né? Para que os meninos cresçam. Eu falei hoje que são meninos que, no ano passado, poucos jogaram, né? Então, estão jogando esse ano. Então, isso está sendo importante para eles também. É claro que nós vamos enfrentar equipes mais técnicas, melhores do que nós enfrentamos hoje, mas eu tenho falado para eles que esse é o momento deles. Esse é o momento deles agarrarem a oportunidade, esse é o momento aí de eles se firmarem, de eles mostrarem alguma coisa para o nosso gestor que vale a pena investir, que vale a pena, que o time é bom, que nós temos bons valores. Então, apesar da nossa equipe ser muito jovem, né? Apesar de nós trabalharmos com meninos 2000, a maioria de 2000, 2001, é uma equipe que, dentro do campeonato, ela está se fortalecendo bem. E, Silvinho, até... Desculpa, se a gente corta. Silvinho, até eu fiz essa pergunta para o Juan, ele se mostrou muito feliz, por exemplo, com o Danilo, né? Que agora está treinando na equipe principal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse jogador, até para o torcedor que está conhecendo ele agora na equipe principal, como é que foi o trabalho com vocês aí. E, principalmente, como isso também é gratificante para vocês e um incentivo para os outros meninos também. Também. A chance que o Danilo está tendo é aquilo que nós esperávamos, né? Apesar do momento nosso no profissional, ele não está sendo muito bom, mas é aí que saem os grandes jogadores. É dessa pressão mesmo que está tendo de ter personalidade para agarrar a oportunidade na hora que ela aparece, né? Então, é um menino muito bom jogador, um menino que a gente aposta muito, o Sérgio aposta muito também. E ele está tendo a oportunidade. E eu tenho falado para os nossos, né? Que a distância nossa para o profissional, ela não é muito longa. Mas, se não tiver trabalho, se não tiver empenho, se não tiver dedicação, essa oportunidade, ela não vem. Claro que dificultou um pouco hoje, porque tem a troca de comando, mas também tem a pressão que os profissionais estão tendo hoje para ganhar uma partida, mas que tem que ter jogadores hoje experientes para sair dessa pressão, mas que nós estamos preparados também, né? Claro que a gente não almeja subir um monte de gente, mas aqueles que subirem, aproveitar bem a oportunidade, independente da situação do clube, que a gente torce para que se recupere o mais rápido possível, mas que tenha essa oportunidade e os meninos saibam aproveitar. O que você pode falar um pouquinho mais dessa equipe, Silvinho, que daquele começo de estadual de New York, isso parece a equipe agora. É uma equipe mais madura, é uma equipe que passou por todos os estágios que uma competição como essa impõe para estar fortalecida, para conseguir essa vaga para a semifinal? A partida é muito difícil, que nem hoje nós demos um passo muito importante, não só na classificação, porque nós temos que ter a vitória, mas na confiança que cada um pega, no amadurecimento dentro da competição. Um adversário que nos dificultou muito e o crescimento da equipe ela teve, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a nossa postura hoje foi muito boa e mesmo quando nós sofremos um pouco hoje no jogo, porque nós sofremos, nós soubemos suportar, nós soubemos ali sofrer um pouquinho e sair no contra-ataque quando tinha que sair e no final nós acabamos matando o jogo. Para encerrar, Silvinho, a gente sempre percebe que é torcedor londrinense, a gente sempre conversa aqui, que tem muito carinho pelo trabalho de vocês, pelo trabalho na formação, na base. O que você pode dizer para eles, como está esse Londrina, para buscar essa classificação? Hoje está bem, hoje está bem, hoje, como eu falei, a vitória foi super importante, importante para nós resgatarmos a nossa confiança, resgatarmos ali aquele momento de turbulência que nós tivemos nessa semana, mas os meninos foram provados e nessa aprovação eles se saíram muito bem. Então, dar os parabéns aos meninos, os torcedores podem ficar tranquilos aí, que a base do Londrina vem forte, não só nos juniores, mas no juvenil e infantil também. Então, a nossa torcida é para que tenham mais jogos difíceis e para que o nosso crescimento possa continuar.